Quem tem uma mulher especial, de valor, de amor, de carinho? Quem tem uma mulher especial, tem nas mãos o diamante mais lindo? Quem tem uma mulher especial, cheirazinha, limpinha, sassuar? Quem tem uma mulher especial, não precisa de outra na rua? Uma deusa, uma musa, uma dama, é a mulher que a gente ama A princesa mais linda, mais sensual, é a mulher que a gente ama Essa mulher é feita de mistérios, essa mulher quer ser levada a sério Não interessa a beleza escultural, o que importa é que ela é especial Quem tem uma mulher especial, de valor, de amor, de carinho? Quem tem uma mulher especial, tem nas mãos o diamante mais lindo? Quem tem uma mulher especial, cheirazinha, limpinha, sassuar? Quem tem uma mulher especial, não precisa de outra na rua? Uma deusa, uma deusa, uma deusa, uma dama? É a mulher que a gente ama A princesa mais linda, mais sensual É a mulher que a gente ama Essa mulher é feita de mistérios Essa mulher quer ser levada a sério Não interessa a beleza escultural, o que importa é que ela é especial Quem tem uma mulher especial, de valor, de amor, de carinho Quem tem uma mulher especial, tem nas mãos o diamante mais lindo Quem tem uma mulher especial, cheirosinha, limpinha essa sua Quem tem uma mulher especial, não precisa de outra na rua Quem tem uma mulher especial, de valor, de amor, de carinho Quem tem uma mulher especial, tem nas mãos o diamante mais lindo Quem tem uma mulher especial, cheirosinha, limpinha essa sua Quem tem uma mulher especial, não precisa de outra na rua Quem tem uma mulher especial, não precisa de outra na rua Quem tem uma mulher especial, não precisa de outra na rua Quem tem uma mulher especial, não precisa de outra na rua Quem tem uma mulher especial, não precisa de outra na rua